Olá, crianças do quinto ano! Vamos à atividade da página 195, livro e mai, ler e escrever. Nós vamos dar continuidade ao assunto discurso direto e indireto. Se houver necessidade, você vai voltar lá na página 194 e vai ler os trechos 1 e 2, para que você observe e analise as características dos dois trechos. Tudo bem? Então, vamos lá. 3. Com base na discussão da questão anterior, indique qual o discurso empregado pelo autor. Certo? Novamente, 3. Com base na discussão da questão anterior, indique qual o discurso empregado pelo autor. Então, vamos lá. Trecho 1. Eu vou falar as características do trecho 1, para que você possa escolher uma das respostas. Ou discurso direto, ou discurso indireto. Então, vamos lá. Características do discurso direto. É caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. Certo? Volta lá, você vai voltar lá e vai fazer a leitura. Agora, este é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. Consiste na transição, ou melhor, consiste na transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. Você vai lá no discurso, no trecho 1, e observe. Lá naquele discurso, são utilizados os travessões. Só que, além desse sinal gráfico, nós também temos dois pontos e aspas, que a gente vai ver mais para frente. Tem dois pontos, aspas e travessão. Certo? Então, lá no discurso, no trecho 1, lá, você pode observar que nós temos a presença do travessão. E no discurso direto também, são utilizados os verbos dizer, falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar e entre outros. Essas são as características do trecho 1. Agora, vamos às características do trecho 2, para que você analise se o trecho 2 é discurso direto ou indireto. Se houver necessidade, você vai voltar na videoaula anterior. Lá está muito bem explicadinho. Certo? Então, vamos lá. O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir, para contar, para narrar as falas das personagens. Isso você pode observar, está muito claro lá no trecho 2. Percebe? Que o narrador vai contando, vai relatando, vai reproduzindo os fatos. Ok? Outra característica que a gente pode observar também. O discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para contar, reproduzir as falas das personagens. Esse tipo de discurso é sempre feito na terceira pessoa. Lembram? Ela disse, ela falou, ela comentou, ela indagou, ela respondeu, ela se exaltou. São utilizados os verbos que separam a fala do narrador das falas dos personagens. Essa característica, ela não está presente no trecho 2, mas você vai observar lá na frente, esse tipo de característica aqui. Certo? Ok. Eu acho que com essa orientação, você conseguirá fazer, responder o exercício 3. Vamos ao exercício 4. Apresente aos demais colegas sua reflexão, discutindo-a e revendo a anotação, se for necessário. Através dessa orientação que eu dei, você pode escrever, registrar aqui a reflexão que eu fiz, tanto hoje, quanto na videoaula anterior. Garotada, um beijo no coração. Olha lá, hein? Quando nós retornarmos, eu quero ver essas reflexões, esses exercícios, feitos, realizados com clareza e afinco. Tchau, tchau!